Essa é a sua jornada, tá bom? Mas, Bernardo, fala um pouco de você aí, cara. Como que você chegou no concurso da SPCX, de onde que você é, por que que você decidiu fazer o concurso da SPCX, como que foi aí a tua jornada até decidir fazer o concurso da SPCX? Você já queria ser militar? Você sonhava com isso? Então, eu descobri a SPCX através do senhor, quando eu tinha uns 15, 16 anos, por aí. Eu tinha o meu bisavô, ele era da FEB, ele era oficial da FEB, ele lutou na Batalha de Monte Castelo, e ele veio a falecer em 2018. E quando ele faleceu, eu vi tudo que ele conseguiu construir através do exército, e, de certa forma, isso mexeu comigo, porque eu estava bem naquela idade de pô, não sei o que eu vou fazer, entrei no ensino médio, né, de começar a se preparar para o vestibular. Então, eu comecei a pesquisar, eu lembro que eu pesquisei no YouTube como se tornar um oficial, né, como se tornar tenente, né, porque meu avô, ele era o segundo tenente, e eu falei, pô, eu quero ser mais que meu avô, né, se meu avô for segundo tenente, eu quero passar disso. E aí, eu pesquisei, achei o canal do senhor muito lá atrás, o senhor tinha poucos inscritos ainda, né, mas você já trazia alguns conteúdos, né, eu acho que você já tinha até o Elite 1000 presencial, né, eu acho que o maior ainda não tinha. Você é da época raiz mesmo, né, que eu andava na minha saveirinha lá fardado, fazendo vídeo quando eu saía do batalhão. Você tinha, você botava uns livros atrás de você, eu lembro que você falava que era para aparecer mais inteligente, alguma coisa assim, né. Cara, aquele início é muito engraçado, cara, ó, se você for aqui no canal e pegar os vídeos da antigueira mesmo, eu pegava uns livros do Imi, do Ita, colocava no fundo, aí pegava o meu celular, era um J7 meu celular, colocava em cima de uma caixa de papelão uma lâmpada de emergência, né, que era a minha iluminação. Cara, não era Nutella que nem agora, não, tem câmera, tem iluminação, tem o Jeff ali. Não, o Jeff, não, na época não tinha o Jeff, não. Entendeu? Então, cara, você é da época raiz mesmo. É, muito lá atrás. Aí eu conheci esse mundo por causa disso, né. E aí eu comecei, digamos, a me preocupar com a minha preparação quando eu estava no segundo colegial, né. Aí eu lembro que eu pesquisei assim na internet alguma apostila de algum cursinho assim e comprei, era coisa de 150 reais. Vou ser sincero, a apostila não era boa, era aquelas apostilas que era para a SpaceX, ESA, IAR, AFA, Escola Naval, aí era uma apostila com todas as matérias juntas, era, nossa, um regaço. Tipo enciclopédia, enciclopédia de concurso militar. É, mas era assim, pô, não tinha muito assunto faltando, aí desenhou, tipo, sei lá, te explicar eletromagnetismo, já te dava uma questão do ITA para você fazer, sabe assim, era uma questão, uma apostila bem ruim. Mas foi o meu início, né. Foi o meu início, e aí eu comecei a estudar por ali, e no segundo colegial eu já prestei a prova, isso em 2020, né. Eu já fui, prestei a prova, óbvio que eu fui muito mal, a minha média foi 37, 37, eu fiz, assim, não consegui atingir a mediana em várias matérias, não tive nem redação corrigida, nada disso, foi horrível. E aí eu falei, pô, ano que vem vai ser a minha primeira tentativa, né, para, de valer mesmo, né, porque eu ia estar no terceiro colegial se eu passasse no terceiro, eu ia ingressar no ano seguinte, né. Então, eu, ali, eu me tornei aluno do Elite 1000 de 2020 para 2021, só que eu estava terminando ainda o ensino médio, então, assim, eu vou ser bem sério, eu meio que caguei com o ensino médio, assim, eu estava focado no concurso, então, eu ficava vendo as aulas do curso, né, do Elite 1000, fazendo questão, né, e deixei um pouco de lado, porque era a minha prioridade, né. E aí, foi basicamente isso, eu fui levando um ano, fui estudando com o Elite 1000, e aí eu consegui ali, fiz a prova no terceiro colegial também, fui muito mal, porque eu não tinha maturidade nenhuma, como estudar, poxa, era bem ruim o meu estudo, eu ficava dividindo minhas atenções em outras coisas que eu queria fazer aqui da vida, né, então, eu fui lá e consegui a média de 48,5. Já melhorou, né, de 30 e poucos para 40 e poucos. É, melhorou, mas também muito longe, né, não tive redação corrigida, né, todas essas coisas.